Hoje o vlog é de com linhas da Europa, tcharam! Boom! Boom! A gente chegou aqui numa farmácia, porque assim, a farmácia aqui é muito boa. Não tão boa quanto a dos Estados Unidos, mas tem muita make, tipo, na farmácia. A gente entende um pouco, porque no Brasil ainda vende algumas makes, mas tipo, aqui é muito. Vou mostrar pra vocês. Aqui é praticamente uma ilha só de make, sabe? Aqui tem NYX, me falaram muito. Eu já usei essa base muito boa. Ah, esse aqui estão falando muito bem no TikTok, esse corretivo. Aí é um pouquinho mais de NYX, olha. E eu não sei quanto é, 13 ó, aqui o corretivo é 13. Me falam muito bem nesse corretivo. Eu vou ter que gravar alguns TikToks aqui, então talvez eu compre algumas makes por aqui. Esse é muito bom também, esse delineador, que tá 9. Lembra dessas paletinhas? Essas paletinhas chegaram no Brasil, elas viviam esgotadas. Elas estão aqui por 8. Esses batons são muito bons, esses batons são 5. Então se você gosta de make, aqui é um ótimo lugar pra comprar essas makes mais boas e baratas. E aqui também tem a Sky High, essa máscara de cílios da Maybelline. Muito hypada a Sky High, tá 14,49. Sky High, muito boa. Aqui já vem o Maybelline, ó. Como é bem completinho. O stand da Maybelline... Olha aqui o corretivo que no Brasil todo mundo pira. Aqui não tem preço, o preço fica bem pequenininho. 3 por 2. Tem essas promoções aqui também, se você comprar 3 produtos da Maybelline você paga 2. Aqui eu uso glosses também. Aqui é uma marca que vocês provavelmente viram poucos produtos, mas todo mundo já falou. que é a marca, olha o nome da marca, Rimmel. Se não me engano, foi aqui que todo mundo ficou falando Rimmel, 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 Rimmel. Ao invés de máscara de cílios, falava Rimmel. E na verdade é uma marca, a Rimmel. E aqui tem o stand da Rimmel, que vende tipo esmalte. Aí tem os rimmels da Rimmel. Olha, várias máscara. E aqui é tipo 11, 10, ó. Coisa pra sobrancelha. Ai, é que eu vou me fazer hoje. Elf também é muito bom. Muita coisa boa aqui da Elf. Vamos ver, eu queria botar um charmezinho na minha também, ó. Esses são muito bonitinhos. Ó, o charme da Pandora é 50. Nossa, eu amei essa black. Eu acho que pra tipo... Ui! Meu Deus, te quebrei. Pra combinar com a minha. Ó. Boom. A gente tá morrendo de fome, mas não vai deitar. A gente vai ter que entrar na loja da Disney. Nunca vi uma pessoa mais fã de Disney que o Gustavo. Qual a tua princesa favorita, Gu? Cinderela. Cinderela, a clave canela. Essa aqui ó, é Love Moschino. Que é tipo a segunda linha da Moschino. Tipo, parece que essa daqui, ela tem mais qualidade. Que eu mostrei pra vocês. Tô muito na vontade de levar. Mas essa aqui é mais renomada. Ó, tem outra. Essa aqui da Love Moschino tá quanto? 129 também. Essa aqui é Versace Jeans Catour, ó. Também, tipo, é super bonito aqui. Tipo, é ferro mesmo os negócios, sabe? Só que essa é de pano. Tá 89,99. Olha o tamanho desse zapato, gente! Olha isso! Qual o número dele? 53? Amiga, perfeito pra vocês esse tênis aqui, ó. Põe aqui no chão pra fazer a comparação do meu... Ó. Nossa, Gu, ficou lindo esse. Você era 9,5? O Gu experimentou 9,5 e falou que tava apertado. E o Des falou que tá folgado. Esse tá bonito, não tá? Tá. Tá super folgado? Não, tá tipo, aqui, ó. Meu dedo tá aqui. Tá folgado, então. Tá folgado. Você é 9,5, então. É, acho que vai ser 9,5, mas tá bonito. Nossa, ele tá muito bonito. Isso é até uma dica. Tipo, o nosso sapato, ele é muito bom. A gente fica dando, né? Dando maropos de guinhos, mas o nosso sapato é muito bom. Tanto de formato, quanto de qualidade, de material mesmo. Até as roupas também, sabe assim? Só que, às vezes, o que tem aqui fora, às vezes é um design, né? Às vezes é um design diferente, tá? Mais de qualidade, realmente. Olha, que lindinho esse aqui, ó. 55 esse aqui. 28. Lindo esse aqui. 28? Lindo. Lindo demais. 28 com esse moletomzinho aqui. Ai, as músicas não, gente. Eles aumentaram a música só porque eu comecei a gravar. Esse aqui o Gu tem, ó. Esse aqui ele tem. Eu tenho quase toda a coleção. É 55 todo? 650, ó. Eu tenho quase a coleção inteira, porque... O Gu tem a Adidas. Olha o roxinho. O roxinho. O roxinho. Tá muito bonitinho. Ai, olha, 55 o roxinho. Mas o verdinho tá mais bonito esse aqui. Gente, outro dia outras compras, já veio reclamar. A Diesel aqui é caidíssima, tá? Não sei porquê. Eu entrei na Diesel achando que ia achar aquela minha bolsinha da Kylie Jenner. Olha aqui. Caidíssima. Só vende t-shirt e calçadinho, gente. Não gostei de nada. Olha esse aqui. Nossa, a Diesel do Brasil, ela é muito, 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 muito. Anos luz da frente. Eu compro coisas na Diesel do Brasil que são assim, excelentes. Aqui tá esse aqui, ó. Moletons. Moletons. Pra dizer que não vale nada a pena, a calça jeans deles aqui tá bonita, ó. Olha que eles estão com os modelos de calça jeans. Bem bonito. Tem que experimentar, né? É, porque tá meio... Mas, nossa, achei caidíssimo isso aqui, gente. Olha isso. Tipo assim, o preço é bom. É 2 por 25. Né? Ela é definitivamente bem mais barata do que no Brasil. Mas, olha isso, gente. Que vestido é esse? Tipo, muito forever. Gente, isso aqui bomba. Iluminador de corpo e bronzeador de corpo. Isso aqui, ó. Fica na faixa 16, 22. Tem até, tipo assim, as ferramentas. Olha que lindo isso aqui pra prender cabelo. Nada a ver, né? Ó, 8 euros isso aqui. De qualquer maneira, isso aqui, tipo... Isso aqui é iluminador corporal. Não, isso aqui é bronzeador médio, dark, ultra dark. Iluminador corporal. As meninas usam isso a rodo aqui. Sério mesmo. Todo mundo usando isso aqui. A gente tá aqui numa loja chamada Dunes. Que é tipo assim... Tipo a Renner, vai. Uma loja de departamento bem grande. Aí a gente tá aqui no setor masculino. A gente não gostava. Só estava aqui. Mas no setor masculino tem tipo coisa pra casa. Ó. Tipo, coisas pra casa. Aí tem roupas. Lá embaixo onde eu mostrei pra vocês o negócio de... De se coisar. De se coisar. Coisas de um setor de maquiagem. Tipo assim, de alto bronzeamento, né? Maquiagem. E aqui agora eu tô na sessão masculina. Aí tem que ser pra essas promoções. Essas Dunes, eles não são tão baratinhos, tá? Então, ó. Por exemplo. Vou mostrar pra vocês. Ó. Uma roupa. 35. Essa aqui. Cadê? Tem preço aqui? Ó. 25. Então assim, não é tão baratinho. É loja mais baratinha. Da galera. Mas é um preço ainda humano. Tipo, 40, 35. Entendeu? Um preço ainda acessível. Aí, o que que o Buta achou? Bum. 10. 10 euros. E essa? 10 também? 10. Nossa, é sua. Brita, né? Veste lá, porque às vezes não fica bom no corpo, né? Vamos lá. Não sei onde é que é. Olha as meiuca aqui. Por incrível que pareça. Meiuca, essas coisas. Meiuca é meia, tá gente? São boas de comprar aqui, ó. 10, 7 euros. E essa aqui vem 4 por 10 euros. Bem baratinha. Porque aqui, eles têm tipo inverno de verdade. Olha essa. 4 por 60. Então, as meias, essas coisas, elas são bem quentinhas. E tá valendo a pena. Essas branquinhas aqui dão 3, ó. Como é que o inverno é bem rigoroso. E assim, eu sei que Brasil não precisa muito dessas coisas de inverno. Mas na cidade que eu moro, São Paulo, às vezes fica bem frio, sabe? Aí você só cria uma meia bem quentinha. E é meio difícil de achar. E aqui, eles vendem bastante coisas assim, bem quentinhas mesmo. E eu amo. Estamos em mais uma loja dessa vez aqui. Aqui tem Make, ó. Urban Decay. Que tá meio assim no Brasil, né? Urban Decay tá meio mais ou menos. Aqui tem Nars. Tem muita marca que já tem no Brasil. Mas tem marca que acho que não tem. Tipo, It Cosmetics. Ó, esse aqui é muito famoso da It Cosmetics, que é o CC Cream. Não tem valor aqui, eu acho. Pelo menos eu não tô conseguindo ver. Ó, o It Cosmetics não tem aí no Brasil. Não, Charlotte. Eu acabei de sair de lá. Eu queria muito alguns produtos da Charlotte, mas não tinha. Aqui a gente tá na Arnold's, né? Não sei se eu falei o nome. Aí ali tem Mac. Hum, Tom Ford. Vamos ver o que que tem na Tom Ford. Laura Mercier aqui, ó. Tom Ford. Hum, queria um delineador da Tom Ford, hein. Chiquérrimo, olha esse. Olha. Deixa eu ver o valor. Acho que isso aqui é tipo 100 euros uma base da Tom Ford. E a galera nem tava falando muito bom. Esse é Motion Proof Liner, eu acho que é que eu tô querendo. Que é aquele delineador da Tom Ford. Lindo demais, meu Deus. Falando de moda, eu vi que eles usam aqui muito Marc Jacobs. Muito mesmo. Tipo, ela tem um preço ok. É tipo, cerca de 500 euros ou 600 cada uma. Essa aqui tá um preço especial de 1,95. Achei essa muito linda. Mas tem tipo, esses modelinhos aqui com essa logo da marca, ó. E essa bolsa aqui que foi tipo assim, a minha favorita. Tipo, olha como é que ela é. Ou você carrega assim ou você carrega assim, pelo que eu entendi. Tipo, é tipo uma bolsa dentro de uma bolsa. Muito louca. Só que essa bolsa aqui sai. Então, eu não sei se realmente é pra ser usada assim. Todas elas estão assim, ó. Muito linda. Essa já é 500 euros. Aí, essa daqui também é linda. Tão em torno de 500 euros também, ó. Olha essa que fofinha. Muita gente tem esse tipo de bag. E tipo assim, essa bag tem em várias cores e vários jeitos, ó. E é muito popular aqui. Deixa eu ver quanto é aquela linha. Tipo, essa aqui tá 440. E aí tem muitas já. E tem esse, inclusive, essa daqui preta. Ai, essa é linda. 415. Olha que linda. 400 essa. Linda demais. Outra marca que é muito daqui é essa daqui. Chamada Co-Court Greg. Lembra que a gente viu esse lá no Outlet? Aqui tá tipo assim, a bolsa, bolsa mesmo. Eu achei linda. Eu não sei se é coro de verdade, ele é bem macio. Olha que bolsa linda. Aqui tá uma das duas marcas que eles mais usam aqui. Colt e Michael Kors. A Colt eles usam muito. Michael Kors nem tanto, mas a Colt eles também usam muito. Acho que é tipo, Colt, Marc Jacobs. São assim, top 1 de bolsas da galera da Irlanda. Ó. Essas aqui estão em promoção. Vamos ver quanto é uma bolsa da Colt aqui. Essa tá bonita, viu? Tá bem bonita. Olha essa verde. Essas bolsas não estão com preço. Acho que porque tá com 20% de desconto. Ó. Aqui na Colt. Ah, essa daqui tá 550. Colt. 550. Ó. A galera que pira nelas. Olha que linda. Que linda essa cor. Gente, achei fóreo. Quanto será uma fóreo? 179 euros, gente. É caro até aqui. Olha isso. Esse aqui tá quanto? Também 179 euros. Olha a minha. Eu acho que a minha é mini. Acho que a minha é essa. Acho que a minha é pequenininha dessa. É porque a minha não é grandona. Essa aqui é grandona. Quanto é que tá? 219. Meu Deus. Eu tenho esse aqui. Muito bom. Quanto tá aqui? 44 euros. Acho que a minha fóreo é essa aqui, mas é um modelo que não tá aqui, hein? Muito bom. Olha, um Pradinha. Boom. Lindo. 300 euros esse aqui da Prada. Aquele modelo tradicional que a gente conhece. É... 279. Né? Que a galera usa. Boom. E tem... Eu achei ok o preço. É, tem esses aqui, ó. Esse aqui que é uma marca. Acho que é Tom Ford esse. 300 euros. Boom. Parece uma abelha. Olha esse, amor. Esse é Tom Ford. Boom. Olha, esse é top. É um conceito, é um conceito. É top. Vamos experimentar um Guccizinho, vai. Esse é... 300 também. Tá nessa pasta tudo, né? Linda. Ah, é um Versacezinho. Eu comprei um da Versace recentemente e eu amei, hein? Os modelos. Esse é bonito. Nossa, vamos ver esse aqui. Esse aqui eu vejo tudo amarelo. Ai, eu não achei tanto, né? Né? Aquele da Prada tá lindo. Ah, a Versace tá 200 aqui. Olha isso. Esse tá quanto? 260. Versace tá mais barato que os outros. Boom. Esse eu não gostei tanto. Não, é um conceito. Acho que o meu da Versace aqui é maravilhoso, né? Não é? Ó, tem uma versão mini dele. Eu acho que tem a versão maior desse aqui, ó. Essa é a versão mini. Tá 240. Aquele Prada tá bonito. Tá, né? É que tá de preto, não dá pra ver muito, mas... É isso. É, mas eu amei. Gostou? Preto ou branco? Eu sou muito adepto ao branco. Você gostou de qual? Eu acho que eu gostei muito do que falou, que falou. É, mas aí tu só tem tudo preto? Não sei do preto. Bom, a gente andando aqui pelo centro, a gente descobriu uma rua perto da O'Connor. É bem próximo, assim, uns 3, 5 minutos andando. É, uns brechó, uma rua de brechó. Ó, o Adam tá aqui. Ó, tem esse brechó, tem esse brechó, tem esse aqui e tem ali. É, e aí tem algumas peças aqui na frente das lojas, né? Dos brechó. E assim, eu não sei se vocês curtem peças de brechó. Eu particularmente gosto porque, assim, claro, você tem que peneirar. Mas eu gosto porque tem algumas coisas que são exclusivas, né? Mas tem algumas coisas que estão muito caras mesmo, assim. Não tá compensando, não. Tá tipo, preço de loja, loja mesmo. Mas se você peneirar, você acha algumas coisas legais e barato, né? Não sei se a gente tá no lugar certo. A gente só achou isso aqui. Que é tipo, 30 euros. Tipo, 30 euros você compra uma jaqueta na H&M, uma nova, entendeu? No meu, eu já vi uns brechós aqui que são tipo 1, 2, 3, 5 dólares, 5 euros, né? Tá achando esse brechó meio quero. Mas como uma nova brechózera, que vocês sabem quando eu faço arrume-se comigo, eu ainda tô aprendendo a achar os melhores lugares. Principalmente numa cidade que eu não sei qual é. Então se tiver alguns brechóis aqui que vocês quiserem que eu vá, comenta aí embaixo. Porque aqui nessa loja aqui no centro eu tô achando tudo muito caro. Embora as roupas estejam em ótimas condições. Uma ou outra que não tá muito boa. Mas enfim. A gente tá aqui na Pandora da Moranga. A gente tá aqui na Pandora da Moranga. A gente tá olhando os pandorites aqui ó. E aí eu escolhi esse daqui. Quer dizer, tô no mini processo se eu vou gostar dessa ou não. Esse é o meu. Aquela lá é bonita. Deixa eu ver. É essa ou essa? Uma maisinha aqui. Algumas dessas? Sim. E essa... Como eu posso ver? Vai ser algo assim? Não. Vou te mostrar. Então... Que delas você gosta? Você gosta dessa? Vamos de unboxing, Gu? Vamos. Tô super ansioso. Tá ansioso? É coisa que eu já quero usar, sabe? Então vamos começar logo com as pans. Pan. Um casal... De pandocs. De pandocs. A gente comprou... A gente sempre tava afim de comprar uma pandorinha. E aí acabou que aqui, gente... Eu nem sabia disso, mas aqui os valores da Pandora são bem interessantes, né? Não é super diferente do Brasil, se comparar com reais. Se você fizer a conversão, tem algumas coisas que são tipo metade do preço, mas outras que ficam na mesma faixa. É. Mas aí a gente comprou... Mas dentro do... vamos supor, do contexto que a gente vive, tipo, aqui, né? Estando aqui, acaba sendo um pouco mais barato. É. Né? Tipo assim, se você traz dinheiro, o dinheiro acaba rendendo um pouquinho, porque as coisas aqui são baratas. É o que eu tenho percebido. Yes. Posso estar tipo assim equivocado. E aí o Guto sempre quis uma Pandora tradicional, né? É, porque eu não gosto muito de chamar atenção. Será que essa é minha, ó? Tcharam! É sua! Boom! Eu acho que não é a minha. É sua! É a minha. Olha, ele comprou... Ele comprou a Pandora... Cadê? Mostra. Ele comprou a Pandora tradicional. Aqui tava uma promoção que você comprava o bracelete e dois... Dois charms. Charms por... 110 dólares. 110 euros. É, euros, é. Boom! Boom! E aí a gente comprou de casal. Só que eu comprei uma outra linha da Pandora que eu não sou... Essa Pandora tradicional não faz muito meu estilo. Eu gosto das alternativas. Por exemplo, vocês sabem que eu tenho essa aqui, né? Que é a Reflections, eu acho. Eu acho que essa aqui é uma terceira linha da Pandora. Uma... Não, acho que esse é o Charm. Não, o do Guto é tipo a tradicional. É, a minha é essa daqui, que é tipo a Basic, né? Tipo... E aí eu comprei essa aqui, que é um modelo novo deles. Eu acho que o nome é Moments. Não sei. Ó. É a Moments, eu acho. E aqui, bem aqui, vocês vão perceber que o Charme dela é diferente. Você pode comprar esses negócios aqui. Tá vendo que esse aqui, ele é diferente? Aí você pode ficar comprando esses negócios diferentes e colocar. Aí tem os bangalôzinhos. Acabou que tipo assim, eu me empolguei. Fiz uma Pandora muito cheia das coisas e eu não gostei. E aí... Você não gostou? Não, tipo... Quando eu tava montando na loja... Ah, tá. É que você pode ir montando, aí você vai montando sem o Charme. Eu fui botando um monte de coisa e acabei não gostando. Achei ela muito over, sabe? Uhum. E aí eu acabei comprando só... Essa aqui, tipo... É, mas essa é muito bonita. Ah, tem alguma coisa... Eu comprei só um Charmezinho, que é esse aqui, que é tipo o cravejadinho de pedra preta. Ela ficaria muito bonita com mais uma, sabia? Tipo duas. É... Mas aí, né? Uhum. Aí, convertendo, convertendo, chega uma hora. Ah, essa valeu a pena, porque aqui tava... É. Eu paguei 59 euros. E no Brasil, eu acho, se não me engano, ela tava 1.200 reais. É, tem algumas coisas, tipo, que não tá compensando muito comprar no Brasil, não, tá? Por exemplo, essa minha... Deixa eu botar, deixa eu botar. Botou? Essa minha... Olha que bonitinha. A básica, ela é bem carinha, tipo, no Brasil. Ó. Bom, né? Aqui é o Charmezinho dela. Cadê? Ó. Próxima compra, Gu. Ah, não! Ainda faltou a minha. Eu comprei outra coisa na Pandora, lembra? Eu comprei um Charmezinho pra essa daqui, ó. Ó. Que aqui eu ganhei da Blogs. Bum! Comprei esse Charmezinho. Bum! Com essa Pandoricha. Bum! E o Gu comprou esse com esses dois Charmezinhos. Cadê? Vou testar pra ver. Ó, esse aqui. É o meu signo de virgem. Esse aqui. Isso! Bom! Ó, próximo eu comprei nessa loja aqui chamada Space NK. Foi duas maquiagens, na verdade. Eu sempre sonhei em ter esse aqui, ó. Que é o... The Sensual Skin Enhancer do Kevin Okuan. Que ele é tipo assim... O... Sensual Skin Enhancer. Na rua. Ele é basicamente o... Dizem que ele é um dos corretivos mais pigmentados do mundo. A galera ama esse corretivo. E aí... Eu comprei. Só achei nessa loja. E aí a gente comprou no tom 5. Talvez seja meio claro. Talvez seja meio escuro. Mas enfim. Não, acho que é a sua cor. É a minha cor, né? E aí eu também comprei pra fazer resenha pra vocês a base da Selena Gomez. Bum! Rare Beauty. A basezinha da Selena Gomez. De milhões. E é isso nessa NK. Essa aqui é nossa? Sua! Ah! Lembrei. Eu tive que comprar... Eu tive que pagar a língua aqui. Porque eu comprei... Eu esqueci minha bateria da minha câmera. É... Foi o Bruno que me emprestou essa daqui. Só que... Enfim. A gente vai viajar. Fiquei meio insegura. E aí acabei comprando um carregador e uma bateria paralelos. Não são originais. Porque os originais estavam muito caros. E aí eu comprei tipo um... Só pra deixar aqui. Eu tô usando do Bruno, né? Então eu acho que eu não vou precisar usar esses. Mas eu vou deixar até na casa do meu irmão. Caso eu esqueça de trazer das próximas vezes. E aí eu também passei na Boots. Daí eu passei na Boots. Que é tipo assim, uma farmácia que vende tudo aqui. Vende até perfume dentro dessas farmácias. E aí eu comprei uma esponjinha da Real Techniques. Que eu não trouxe a minha. Essa é boa. Não é a minha favorita, por incrível que pareça. Ahn... Mas... Eu sei que essa esponjinha é muito famosa aí por vocês. A Real Techniques é muito famosa no Brasil, né? E aí eu comprei essa esponjinha. Tava 7 euros. Também comprei esse lápis... Na verdade esse pincel de delinear. Dessa marca aqui que eu não sei. Acho da própria Boots. Da própria Boots. Porque eu comprei o delineador da Inglot. Que eu queria fazer... Resenha. Resenha. Mas ele tem que ser aplicado com um pincel. E eu não tinha um pincel. Porque geralmente o meu delineador é canetinha. Também comprei o Lash Paradise. Que é uma máscara de cílios que viralizou no TikTok da L'Oreal. E eu comprei essa base que é a Infallible 32 Horas da L'Oreal também. Porque eu sigo uma blogueira aqui no YouTube. Que ela diz que essa é somente... Tipo assim, ela é a base favorita dela. Ela faz... Resenha de base cara, base barata. E ela fala que essa aqui, dentro de todas... Ela tá assim, entre as bases favoritas dela. Agora é a companhia do Guto. Hummm... Ficou nessa WM aqui, ó. Se fala H&M. H&M. Eu não sei. Eu acho que é uma loja local daqui. Não sei. Ela é tipo uma loja de fast fashion. Tipo uma Renner. Aí eu comprei essa calça. Vai lá atrás mostrar pra eles. Vai lá atrás. Levanta, Gustavo. Deixa eu ser preguiçoso. Essa calça... Quanto foi a calça? Essa calça eu achei muito barata. Eu paguei R$17,99. Não sei se vai dar pra lá. Não, é o de baixo. Você pagou R$19,99. R$19,99. Por quê? Porque essa aqui é Libra e esse aqui é... R$19,99. E... Nessa mesma loja eu comprei essa... Camisa, camiseta... Levanta, Gustavo. Aqui, ó. Uhuuu. Quanto foi ela? Bom, eu paguei R$19,99 também. 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 E... Comprei só isso. Porque, assim, eu tô tendo dificuldade com roupa, né? Porque... Eu não sei... Qual que eu visto aqui, o que que eu vi. Porque, né, é diferente. É, os números são diferentes. Aí eu fui na Dunners Store. Oh. Tem uma lojinha aqui local. Onde é que tem essa roupa, Gustavo? Na Europa, em Dublin. Eu vou falar assim. Eu quero que as pessoas... Ah, você comprou? Em Dublin. Entendeu? Aí eu comprei esse short, que eu não vou levantar. Vocês já sabem. Levanta, Gustavo. Comprei esse. Aí não satisfeito. Segura aí. Não satisfeito. Comprei um preto, que eu também não vou levantar. Segura. Também não satisfeito. Comprei o Cesar. Um homem de uniforme, né? Um homem de uniforme. Quanto você pagou em cada um? Em cada um eu paguei 10 euros. É. Nos três deu 30 euros. 10 euros. É, achei baratinho. Uma bagatela de 30, 30. E ele é muito bom. Ele não é um moletom. Ele não é moletom. Ele parece ser... Ele parece ser um moletom, mas ele não é. Mas ele não é moletom. Ele é skin. Ó, sei lá. Slim. Ele é slim. A última comprinha... Boom. Eu acho que é a maior caixa. A Shoo, aqui ó. É uma loja de sapatos. Local. Na onde? Double. Double. Mas que vende várias, várias tipo marcas de sapato. E aí eu tava querendo comprar uma Dr. Martens nova. Porque eu tenho uma Dr. Martens e eu uso ela há anos. Eu bato essa bota há milhões de anos. E aí eu tava com uma Dr. Martens na cabeça. Só que eu fui com a Dr. Martens na cabeça branca que eu queria. E aí eu não gostei na hora. Não gostei. Não gostei. Então eu cheguei lá e me apaixonei numa marca de sapato chamada... Boom. Buffalo. Buffalo Bill. A marca tá super hypada de sapato no Brasil. Bruna Marquezine usando. Todas as famosas estão usando esse sapato. E aí eu já tava paquerando esse sapato faz um tempo. E ele nem é tão caro aqui na Europa. Ele é mais caro no Brasil. Aqui eu paguei 100 euros nele. Né? E esse sapato você encontra no Brasil facilmente a uns 2 mil reais. Sinceramente. Boom. Bruna Marquezine. Boom, boom. Tamo junto aqui hein. E aí ele é muito confortável. Eu sei que eu tenho que usar mais. Mas eu vou mostrar pra eles no pé. Me siga no Instagram caso você queira ver looks que eu vou fazer um look com ele. Mas assim, quando eu experimentei na loja eu senti ele muito confortável. A parte de dentro dele é toda acolchoada. E da Dr. Martens não é. Tanto que muita gente acha Dr. Martens desconfortável. Eu já uso a minha há anos. Então a minha já praticamente pegou o formato do meu pé. Eu nem uso... As vezes eu nem uso com a meia tão grossa. Mas nem a galera que gosta de usar Dr. Martens com meia grossa porque ela machuca. Esse aqui eu sinto que ele vai ser tipo assim pisando na nuvem. Sabe? E é isso pro nosso comprinhas meninas. Um beijo. Vocês gostaram? Vocês estão gostando do nosso vídeo na Europa? Nesse nosso cenário europeu, minimalista, branco e bege? Né? Estamos na Europa. Vamos ficar por mais uma semana por aqui. E vai ter... Continuar tendo vídeo. Então se inscreva no canal. Vou deixar aqui um vídeo na tela pra você continuar assistindo. E vejo vocês na próxima. Até a próxima, né? Peace! Tchau! Tchau!